O campo parecia que a gente ia ter um mais rápido, né, a abertura do jogo, mas aparentemente tem alguma coisa atrasada lá, porque o reloginho tava marcando dois minutos lá. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui um minutinho a gente tá de volta com mais ou não, vamos ver o jogo então.